E o assunto agora é saúde. Pra aumentar a cobertura vacinal, amanhã tem um esquema especial em Sorocaba. Vai ter aplicação de vários tipos de vacina em um shopping da cidade. E o Basílio Magno é quem vai trazer os detalhes pra gente. A ideia, Basílio, é que as pessoas que não têm tempo durante a semana possam fazer isso no fim de semana, não é isso? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Pato. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo acompanhando o Manchete Noticidade. E é muito importante, principalmente para a saúde das crianças, porque tem doenças que voltaram, estavam adormecidas ou erradicadas, como a poliomielite, o sarampo. Então, é importante você prestar atenção, porque a vacinação tem um horário específico neste sábado. Então, o pessoal deve se programar, separa a carteirinha de vacinação, um documento com foto. Então, vamos à informação. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, das 10 da manhã até as 4 da tarde, a campanha de vacinação, que acontece em um shopping que fica bem ao lado ali do Terminal Santo Antônio. É a vacinação contra poliomielite, gripe, a influenza e também sarampo. A aplicação contra poliomielite será destinada às crianças de até 5 anos de idade. Já a imunização contra a gripe, a influenza, será para toda a população acima dos 6 meses de idade. Já a vacina contra o sarampo visa atender, cobrir aí toda a população acima dos 6 meses de idade, com exceção das gestantes. Neste último caso, no caso das gestantes, segundo o Ministério da Saúde, conforme preconiza o calendário oficial de vacinação do Estado de São Paulo, é aplicada a primeira ou a segunda dose, não havendo dose de reforço. Então, Pato, os pais ou responsáveis são fundamentais, não é? Para que as crianças possam ser imunizadas. Se você conhece alguém que não tomou a vacina ainda, procure esse local de vacinação, não é? Bem ao lado ali do Terminal Santo Antônio, no shopping center. A vacina tripsle viral aplicada nesta campanha também protege, olha só que interessante, contra a rubéola, cachumba, além do sarampo. Então, é um reforço e tanto. Só para a gente lembrar, não esqueça, no ato da vacinação, leve a carteira de vacinação e um documento oficial com foto. Então, você que está ligando a TV agora, amanhã, vacinação das 10 da manhã até as 4 da tarde, contra sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite e também contra a gripe e influenza. Ali, num shopping center que fica bem ao lado do Terminal Santo Antônio, no centro de Sorocaba. É importante, não é, Pato? Se imunizar, tomar a vacina, para a gente ficar feliz, as crianças crescerem saudáveis e com um futuro melhor, não é, Pato? Com certeza, Basilião. E é importante também, né, essas ações que vêm sendo feitas de multivacinação, é importante aí para atualizar a carteira de vacinação. Você está com a sua em dia, Basilião? Ah, estou com a minha carteira de vacinação em dia, Pato. E você, também está com a sua em dia? Olha, eu confesso que está faltando tomar um reforço da Covid, viu? Mas eu vou providenciar isso aí o quanto antes. Basilio, muito obrigado pelas informações, viu? Isso aí. E aí E aí